O Brasil se despediu esta semana do vozeirão e do carisma de Jair Rodrigues. O Fantástico começa agora mostrando imagens inéditas do último show, dois dias antes da morte do cantor. Com energia de menino, Jair Rodrigues surpreende o público, conversa com a antiga parceira Elis Regina e também com Deus sobre a hora de partir. O show começa e ele está lá, no meio dos fãs. Estas imagens são do último show do cantor. Foram gravadas na última terça-feira, em São Lourenço, Minas Gerais. Jair Rodrigues morreu dois dias depois desta apresentação, na casa dele, em Cotia, Grande São Paulo, vítima de um infarto. Para um ser que tinha a alegria que ele tinha, eu acho que não ia combinar nem um pouco ele ficar sofrendo em hospital ou com alguma doença. Então acabou sendo de um jeito que eu acho que combinou com o roteiro da vida dele, entendeu? Na terça-feira, em Minas, ele estava do jeitinho de sempre. Carismático, divertido e com aquele vozeirão. De repente, o microfone falha. O que Jair faz? Se eu fico, é uma égua. O show foi a atração do 32º Encontro da Feliz Idade, que reuniu gente de quase todo o país. Ele falou que estava muito bem, se sentindo muito bem. Ele sentou no colo de uma das senhoras e a cadeira não aguentou os dois. Caiu ele, caiu a senhora e ele continuou cantando. Agora, um dos momentos mais emocionantes. Primeiro, ninguém entende nada. Vem, querido, vem. Vem, querido, vem. Vem, querido. Gostaria que vocês dessem uma salva de palmas à grandiosíssima amiga Elis Regina! Jair Rodrigues conversa com Elis Regina, como se a parceira de tantas músicas, tantas histórias, estivesse no palco. Hoje você está aqui comigo, eu vou relembrar aquela música que você tanto cantava quando se cantava. No palco, dois dias antes do infarto, o cantor fala sobre a hora de partir, mas do jeito Jair Rodrigues de encarar a vida. Ele era assim, ele era espontâneo, alegre, brincalhão. Acho que o que fica agora é um silêncio e, com certeza, um pouco mais chato. Mas no céu vai ter festa, diz o filho de Elis Regina. Com certeza o show vai ser muito bom e já está lotado. O musical sobre Elis Regina, em cartaz em São Paulo, houve uma homenagem para Jair Rodrigues na última quinta-feira. A gente oferece o espetáculo de hoje para Jair Rodrigues, que deve estar agora lá com a Elis fazendo um componente excelente. Valeu, Jair! Obrigado! Três meses atrás, Jair Rodrigues tinha feito uma bateria de exames. Nenhum problema foi identificado. Jair disse há três semanas à revista Quem, numa entrevista que ainda será publicada, que não tinha medo de morrer. Nunca tive problema com nada, esse negócio de medo de morte e tudo. Porque eu também acredito que quando chegar a hora não adianta, né? Eu vou, você vai, e tchau e benção. O organizador do show em São Lourenço, Minas, contou que naquela noite, no fim da apresentação, Jair brincou com uma enfermeira e pediu para ela verificar a pressão. Ele falou, quero mostrar para vocês que eu estou muito bem em saúde. A enfermeira falou, doze por oito. Aí eu vou, tá vendo? Eu estou ótimo. Ele estava bem, estava um touro. Os filhos Jairzinho e Luciana receberam a equipe do Fantástico ontem, na casa onde moravam o pai e a mãe. Eu acho que Deus realmente, sei lá, devia estar triste lá em cima. Ele quis levar a pessoa mais feliz que existia. A mulher de Jair Rodrigues encontrou o marido morto na sauna da casa da família. Quando ele estava aqui em casa, ele jantava, dava uma descansada e ia para a sala. Ele achava que era importante para a saúde dele, ele falava, não, respiro melhor, né? Porque aí põe lá, né? Eucalipto, citronela. Isso daqui era um cantinho que o Jair Rodrigues adorava ficar, o cantinho da música, né? Isso aqui são os discos antológicos dele, né? Uma família de músicos, a homenagem tinha que ser uma música. No dia em que Jair Rodrigues morreu, Jairzinho compôs para o pai. Eu falei para mim mesmo, falei assim, pai, eu vou chorar bastante ainda porque estou sentindo saudade, enfim. Mas eu não quero ficar chorando e vou fazer para você uma música que fala do seu sorriso. É, olhem lá no fundo, o que vale no mundo, é a luz do seu sorriso. Sorriso é preciso para não se esquecer da razão de sonhar. O que vocês aprenderam com ele? Tentar levar a vida do jeito simples e humilde e feliz que ele sempre levou. Porque para ele a felicidade estava em muito pouco mesmo. Sorriso é preciso para não se esquecer da razão de sonhar.